Vamos ver moçada, 750, arrastar o 429 eixo aí carregado, desligado no neutro, bora ver. Essa eu quero ver de camarote, só o cavalo 750 aí. Aqui no Morro do Pinch, no Santarém, olha lá em cima, olha quem caminhão lá, caminhão aí pra 500 bandas aí. E ele vai ter que subir esse barranco aí, viu? Quem puxa é ele, moço, com esse peso aí. Tem uns quilinhos a mais em cima do truque aí, do cavalo aí. E aí Vamos lá ver o que está indo. Quem puxa é ele, menino! O redutor, né? Esse bicho é foda, ele não dá 70 km por hora, né? Eu tava lá no Paranaguá, tinha uns lá, eu tô pegando o carro. Aí, 750 aí, fazendo o leriado aí, Chapolin! Tá fazendo macho aí do herói, ó! Essa vai pro YouTube, chubarão! Que puxa é ele! Tudo desligado aí, ó! Puxou mesmo! Tá fazendo macho, ó! O diabo tá fazendo macho! Ele vai deixar descer de lá primeiro, ó! Vai montar o selar, vai! Tá tudo enroscado lá, ele vai esperar vir de lá! Quem puxou foi ele, viu? Também se escapar, se puxar agora, fica uns quantos chances aí! E Basically! Clariss divido finely com chocolate ''Bestsea'' Porque não tui leva� a costa bastante cura. Obrigado.